FELIZ NEWS FELIZ NEWS Afinal de contas, depois de tantos anos no rádio, a FELIZ agora com esse novo desafio de levar, através da imagem, também um conteúdo que seja de valores especiais, que transmita mensagens edificantes, que transmita também a realidade da nossa nação, a todo o nosso país e também ao Rio Grande do Norte. E eu vejo, assim, um momento tão dinâmico porque a televisão, assim como a rádio, tem o dever também de informar, de educar. As pessoas, quando acordam, já ligam a televisão e isso é muito real em nossa vida. A gente acorda, liga a televisão, já vai ver o que está acontecendo no mundo. E a FELIZ quer fazer parte disso, trazendo valores, como já faz parte da programação da FELIZ, a toda a audiência do Rio Grande do Norte. Bianca, você tem uma vasta experiência na área da comunicação, todos os dias apresenta um programa diariamente para todo o Brasil. E agora, né, também está tendo essa experiência na TV. Como é que é para você, né? Saiu de um formato e agora está em outro. Como é que está essa experiência? É verdade, isso está sendo um grande desafio para mim porque é muito novo. Eu me formei em comunicação social, eu fiz rádio e televisão, né? Fiz em São Paulo. Fiz também muitos cursos de apresentadora no Senac, de locução. E eu tinha já a maior vontade de fazer isso que é mesmo entrevistar os cantores, como eu já fazia para o rádio e levar isso para a televisão. Fui incentivada por muita gente aqui em Natal também a levar esse programa para a televisão e está sendo muito bom, está sendo maravilhoso. Eu fico feliz que percebo a cada novo programa que tem tido uma dinâmica muito nova, que a gente tem aprendido e tem conseguido trazer especialmente ao nosso telespectador essa mensagem de que o que nós queremos, não é? O que a gente quer levar ao coração, de que Deus se importa com cada um de nós, de que existe um Deus soberano, onipresente, onipotente, onisciente. Ele sabe tudo, ele conhece tudo e ele conhece a cada um de nós como somos e nos ama e nos aceita como somos. Essa é a mensagem que a Feliz levantou e tem sido mesmo o seu norte para conduzir toda a sua comunicação. É a palavra de Deus. Bacana, Bianca. E tem alguma dica aí? O que o telespectador pode esperar de programação? O que tem por vir aí? Você pode dar uma... Hoje mesmo já tem estreias aqui na programação, não é? Hoje teve o jornal o Feliz News com muita novidade, com informação. Também vai contar com a interatividade que faz parte da programação da Feliz. Vai rolar também interatividade aqui no Feliz News. Tem o clipe mais feliz com uma apresentadora maravilhosa que é a Tabata Medeiros estreando hoje também, às 5 horas da tarde, não é isso? Vai estrear hoje. Você não pode perder o melhor da música, Cristã. Vai alcançar a tua vida, a tua família. E a gente vai trazer também o Feliz FM ao vivo, que é o meu programa de rádio que eu faço diariamente. Ele vai agora para a televisão. Ai, que legal. É. Então vai ser aquela interatividade do rádio explícita para você acompanhar pela televisão. Porque muita gente fica ouvindo rádio e pensa, qual será, né? Como que é uma rádio? Aí você vai saber tudinho e mais um pouco através do Feliz FM ao vivo na TV. Então já deu para sentir que tem muitas novidades vindo por aí, né, João, Bianca. Vale a pena ficar aí sintonizado, assistindo diariamente a programação da TV Feliz, porque tudo é pensado em você. É um canal voltado para a família. Totalmente. É o principal, assim, objetivo da gente é trazer para a família um conteúdo que a criança possa assistir, que o adulto não tenha que mudar de canal quando faz... Porque não vai ter isso, não vai ter palavrão, não vai ter mensagens negativas. Você pode assistir com a tua família tranquila, que é a TV Feliz, que vai edificar o teu lar. Que coisa boa, Bianca. A gente queria agradecer demais a sua presença aqui no Feliz Nisso. Estreando nesse primeiro dia aqui com a gente. Muito obrigada. A gente deseja sucesso, viu, para você. Que Deus abençoe e que seja realmente um verdadeiro sucesso aí todas as estreias hoje na TV Feliz. Amém. Que assim seja. Parabéns, gente. Obrigado, obrigado, Bianca. Obrigado a todos. Nos encontramos amanhã. Uma ótima tarde a todos. Até lá. Até amanhã.